Oi turminha, aqui é a professora Graça Migliorini da equipe de português do Colégio Motivo. Vamos falar do concretismo. Em 1956, lançou-se oficialmente o movimento da poesia concreta, que ganhou adesões e apoios, comentários espantados e repúdios em face da desintegração total do verso tradicional e da nova adaptação da palavra ao espaço visual. Competia com as artes plásticas e com a arquitetura, quanto ao despojamento, como se vê nas formas de Brasília, cidade em construção nesse tempo. Em relação ao verso, os concretistas desintegraram-se totalmente. A palavra aproximou-se do imediatismo da comunicação visual. O espaço do papel passou a integrar o significado do poema. Acredito em vocês. Sucesso! Oferecimento Colégio Motivo. Matrículas abertas do ninho ao pré-vestibular.